O que é o Coutinho? E a questão das finalizações, como eu estava iniciando aqui. Eu queria que o senhor falasse desses dois pontos. Obrigado. Boa noite a todos. É assim, o cansaço. Eu, sinceramente, se formos olhar para o adversário, que tinha mais dois dias, eu falei isto internamente, mais do que nós nos preocuparmos com o Goiás nesse aspecto de mais dois dias, nós temos que olhar é para dentro e preocupar-nos é connosco. E eu vi durante o jogo, várias vezes, o Goiás a precisar de respirar, a queimar algum tempo e sempre que nós colocávamos mais intensidade no jogo, era quando nós estávamos melhor. Agora, é natural. É natural essa frescura. E quando eu digo frescura, nem é tanto na questão física de correr mais ou menos. Às vezes é na decisão. Às vezes é no último passo, às vezes é na decisão. É no critério. Agora, tirando essas questões aí, só tenho a que dar os parabéns aos jogadores, porque entregaram tudo, tentaram de tudo. Podemos ver que mesmo durante o segundo período houve ali uma fase em que caímos um pouco. O Pedro também levou uma pancada, ou seja, foi preciso também alterar e irmos à procura da virada. E mesmo depois, a partir dos 80 minutos, ou seja, quando supostamente poderíamos cair muito, foi quando nós crescemos, fomos atrás do gol da vitória, tentamos de tudo. Fomos infelizes no último lance, praticamente no último minuto, mas isto é futebol e só acontece a quem está lá dentro e a quem tem a personalidade e a coragem de assumir. Portanto, ficamos frustrados com o que aconteceu, principalmente nos últimos 15 minutos, que fizemos de tudo para procurar a vitória. A questão da frescura física não se notou muito, mas para quem conhece, para quem quer jogar como nós queremos, propor mais o jogo, ser mais agressivos, mais intensos, notou-se ali em alguns momentos do jogo. O jogo teve vários momentos. E essa capacidade física, por isso é que também foi preciso refrescar mais cedo do que o normal, para mantermos a intensidade que nós queremos. Às vezes não conseguimos essa intensidade, mas em termos de entrega foi total, contra uma boa equipa, um bom elenco, que é uma equipa muito objetiva, com muitas variações de jogo, de um corredor ao outro, e isso desgasta muito a nossa equipa. Finalização? Finalização, assim, nós criámos, eu ficava muito mais preocupado se nós não criássemos oportunidades de jogo. Mais uma vez tivemos várias, pedimos ter o cansaço também, pesa aí, o cansaço, quando eu digo cansaço, é no discernimento para decidir melhor. O último passo, uma finalização melhor, e aí picamos um pouco nesse critério de decidir melhor no último terço. Mas aí está, se não criássemos oportunidades, se não tivéssemos volume ofensivo, aí ficava muito mais preocupado. Agora, como costumam dizer aqui, é meter a bola lá dentro do gol. Professor, boa noite. Boa noite. Com relação ao pênalti, a escolha do Coutinho, por ele estar numa má fase, o senhor acha que foi equivocada, ou justamente por ele não estar confiante para bater o pênalti? Não teria sido melhor o Lucas Lima, que está numa fase melhor? Sabe que depois de abrir o melão, é que nós sabemos se o melão está bom. O Coutinho teve uma personalidade tremenda. Ele tem 100% de eficácia nas grandes penalidades. Ele continua a ser o melhor artilheiro da equipa. Assumiu com personalidade, que é a humildade que tem. Pegou, assumiu, teve personalidade. Estamos a falar aqui de mais dois pontos. Não chega a um palmo. Portanto, tivemos infelicidade nesse momento. E atenção ao que eu estou a dizer. Tivemos. Aqui não ninguém deixa cair ninguém. Portanto, são fases que acontecem. Às vezes parece que é o karma. É verdade que depois fica fácil perceber, ok, um jogador mais experiente ou não, uma fase... Mas isso. Muitas das vezes é a personalidade do jogador, como eu disse antes, 100% de eficácia. Ele bate muito bem as grandes penalidades. Mas, neste momento, teve aquela infelicidade como podia ter qualquer um. Portanto, aqui nós não deixamos que ir ninguém. Ele vai nos continuar a ajudar. Vai ser muito feliz aqui no Sport. Portanto, foi algo que aconteceu. É futebol. Por isso é que ficamos todos com esta... Se não tem acontecido esse lance, tivemos aqueles 15 minutos em cima do Goiás. Agora, este lance parece que... Parece que saímos daqui com o sentimento de derrota. Porque não há melhor oportunidade que ter uma grande penalidade. Mas é futebol. E só falha quem lá está e quem tem personalidade para isso. E eu tive... Vale o que vale. A minha primeira coisa que eu fiz quando terminou o jogo foi na direção do Couto. Porque é um jogador que dá tudo o que tem. Tudo, tudo, tudo. E às vezes há momentos menos bons. Faz parte. Mas ele, assim que estiver disponível, está cá para nos voltar a ajudar. Obrigado. Peipa, boa noite. Boa noite. Você, na partida de hoje, já não contava com o Felipe. Você perde o Fabrício Domingues muito cedo também. E você opta pelo Pedro Vilhena. Três jogadores com características parecidas. O Tito, o Lucas Lima e o Pedro. O time melhora. Vocês conseguem chegar ao gol de empate. E a gente observa que na reta final do segundo tempo, você tira o Pedro e opta pelo Laubato. Eu senti que o Sport precisava também de mais profundidade nas laterais, mais velocidade. Você acha que hoje o jogo realmente foi mais para o esporte? Vocês não venceram por um detalhe? Muito por conta da falta de pontaria, pelas defesas do Tadeu? Ou até pelo pênalti? Se quiser tratar dessa forma, o esporte para você jogou melhor? Na minha opinião, sim, principalmente com as mudanças que você fez. Mas para você, como foi o desempenho em geral? Foi um jogo equilibrado. Foi um jogo equilibrado. Se olharmos para os dados estatísticos, que vale o que vale, atenção. Nós até pedimos ter 70% de posse de bola, 20 e tal finalizações como tivemos, e perder o jogo. Isto do futebol, sabem isso tão bem como eu, que às vezes é fértil nestas coisas. Agora, a entrada do Pedro foi importante. Por exemplo, o Fabrício pisa mais a área, tem mais movimentos de profundidade. E a nossa saída de bola no início do jogo não estava tão limpa. Nós fizemos muitas vezes uma linha 3 para dar mais segurança, para ficarmos com os zagueiros e com o Julien de frente para o jogo. Com a entrada do Pedro, com a saída do Fabrício por lesão, o Pedro entrou muito bem. Ajudou ali a desbloquear, posicionou-se muito bem. Já não houve a necessidade do Tite baixar tanto para pegar no jogo. E acabou por sair, por falta de minutos, desgaste. Uma pancada também que teve ali na zona do joelho. E nessa altura tínhamos duas opções também. Ou reforçar o meio, porque o Goiás é uma equipa muito agressiva, muito intensa, muito objetiva. Ou então baixar o Tite, passar o Lucas para dentro e colocar velocidade, tanto com o Wellington, já estava em campo, como com o Lennie. E o Lucas, no último passo, tem muito critério e a profundidade também do Coutinho. E o objetivo foi esse, ter capacidade de velocidade nas pontas, ter um Coutinho também fresco para atacar a profundidade. E pronto, a partir daí, penso que criamos muito mais volume ofensivo. Não fomos felizes, como disseram muito bem naquele critério do último passo e na finalização, mas o objetivo das mexidas foi esse. E o próprio Filipinho também, por uma questão também do Dalbert, não só uma questão da pancada que tinha, mas também para darmos, são jogadores diferentes, muito importantes, todos. Mas o Filipinho também, em termos técnicos, no último terço também nos ajudou, também ajudou a equipa a empurrar. Ganhamos ali mais ajuda também, mais frescura do lado esquerdo. E isso é importante. Todos os jogadores são muito importantes para acrescentar e para melhorarem a equipa durante o jogo. Pepa, boa noite. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão de Gustavo Coutinho. Você disse que fui lá falar com ele assim que o jogo acabou. Mas é um jogador que já foi muito importante para o esporte nessa temporada, só que vive uma fase negativa. Isso aí é um fato. Como foi que ele ficou depois do jogo? Porque perdeu um pênalti da maneira que foi, com a torcida pressionando ele, algumas pessoas até xingando Gustavo Coutinho. isso deve mexer com o psicológico do jogador. Como foi que ele reagiu depois do pênalti falhado? Assim, o que eu posso dizer é que eu fui o primeiro a chegar próximo dele e no próximo treino vou ser o primeiro a ir ter com ele. Ponto. Aqui nós não temos tempo para essas coisas. Aqui ninguém é... Jamais vamos apontar o dedo a quem quer que seja. Personalidade tem 100% de eficácia. Tinha, agora não tem, mas... Isto para mim não existe. Todos os jogadores passam por fases. Eu joguei, já treinei várias equipas, vários jogadores. Às vezes há fases menos boas. Como disse bem, já deu muito. E vai continuar a dar. E vai continuar a dar. Portanto, não vale a pena estarmos a fazer um... Pelo menos do nosso lado não há nenhum filme, nenhum drama em relação ao que aconteceu. Ah, agora estamos todos... Parece que levamos um soco no estômago porque é no último minuto uma oportunidade clara. Mas é para trás, olhar para a frente. Temos dois jogos agora fora de casa. E o que eu posso dizer, não é prometer ou dizer, ou é uma convicção minha, minha e nossa lá dentro. É que ninguém vai ver um sepor a jogar para o pontinho fora de casa para ver o que acontece. Não, não, não. Aquilo que nós queremos é o que foi dito desde o primeiro dia. Jogar em casa ou jogar fora, queremos este tipo de atitude, este tipo de entrega. E procurar os três pontos já na segunda-feira com o Pais Andu. Seja contra quem for, seja onde for. Porque isto é uma maratona feita de pontos. Hoje estamos todos aqui em casa. Às vezes parece que fazemos contas. Em casa dá X pontos. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Em casa temos uma força tremenda da torcida. É incrível o apoio que temos da torcida. Mas nós temos que olhar para os jogos em casa e jogos fora. Da mesma forma, porque valem três pontos em casa, como valem três pontos fora. Portanto, nós vamos com tudo já nas próximas duas deslocações. Com o objetivo claro de ganhar o jogo. Boa noite, Pepa. Boa noite. Nessas três partidas anteriores a essa, já deu para entender como você quer que o esporte jogue. E hoje a gente não conseguiu ver o esporte jogando, como foi principalmente na última partida contra o CRB. É claro que cada adversário tem uma proposta de jogo. E hoje, no sentido da pergunta, seria se te surpreendeu de alguma maneira como o Goiás veio para a partida, preenchendo o meio campo com três volantes, jogou praticamente com três volantes, porque nas últimas partidas, por exemplo, diante do Havaí, jogou com meia de armação, foi uma equipe muito ofensiva também. Mas hoje preferiu ter esse preenchimento de meio campo. Te surpreendeu a postura tática do Goiás no jogo de hoje? Sinceramente, não me surpreendeu. Havia ali uma dúvida se o Edson podia jogar como zagueiro ou podia jogar como primeiro volante, próximo ali também do Marcão. Mas são estratégias. É uma equipa que é muito forte nas bolas paradas. Nós sabíamos, estávamos avisados, sobreavisados, tudo. Tanto é que fizeram um golo de bola parada e tiveram um lance muito parecido passado poucos minutos. Mas aí está. Eu respeito todas as formas de jogar. Eles fizeram um bom jogo, também tiveram oscilações. Sempre que nós colocávamos mais intensidade no jogo, éramos iguais a nós próprios e aí o Goiás teve mais dificuldades. Agora, foi uma equipa muito combativa, muito forte no meio, como falou aí muito bem, e muito objetiva. O Goiás não tinha muitas das vezes variações de um lado ao outro, de um lado ao outro, e se desgasta muito. E com os pontas rápidos e com muita segurança no meio, percebeu-se que estava confortável também nesse aspecto defensivo. Ia procurar ataques rápidos e à espera sempre de uma bola parada que acabaram por fazer gol. Mas não me surpreende porque isto na Série B é um equilíbrio muito grande a jogadores bons. E aí está. Por isso é que eu digo, isto é feito de pontos e o nosso foco agora é fazer o luto rápido. Da mesma forma que eu digo, não há tempo para festejar, também não há tempo para andar aqui a lamentar o que quer que seja. Hoje estamos todos a lamentar isto que aconteceu, que é muito duro, mas não há tempo para nada. É pensar já no recuperar bem e preparar o próximo jogo com tudo e focar-nos já naquilo que queremos, que são os três pontos, com o Pais Andor. Boa noite, Peppa. Você perde para o próximo jogo o Tito Ortiz e o Coutinho pelo terceiro cartão amarelo. E contando com os de hoje, o esporte chega a 86 cartões amarelos na Série B. Te preocupa esse número excessivo? Você pensa em conversar com os jogadores para tentar diminuir esse número de cartões, até para você não ter desfalques no futuro? É assim, preocupa e a análise que foi feita de tudo o que está para trás, o que é exigido é que não se perca tempo com amarelos a discutir com o árbitro. E se formos ver os amarelos, o do Coutinho, sinceramente, acho muito forçado, porque ele está a voltar, pronto, o Tadeu também fez ali o papel dele e conseguiu sacar o amarelo, mas acho que foi muito forçado. Tudo o resto é o jogo e nós não vamos estar preocupados com quem está pendurado, porque se tiver que matar uma jogada, se tiver que fazer uma falta, faz. Agora, amarelos, por protestar coisas que não vale a pena perder tempo, desconcentrar, tirar o foco do jogo, zero. Isso não. Agora, tudo o resto são riscos que temos que correr. Sabíamos que temos muitos jogadores pendurados, mas temos um elenco e os jogadores estão preparados para jogar, estão preparados para ajudar, estão preparados para entrar no 11. Eu não gosto da palavra reserva, titular, todos têm que estar preparados e como aqui a série é de três amarelos, eu estou habituado a cinco, por exemplo, mas aqui é de três, é natural acontecer isto. Os jogadores têm que estar todos preparados para jogar e ajudar o clube. Boa noite, Pepa. Boa noite. O esporte vem com alguns jogos tendo dificuldade. no começo da partida. E durante, agora, contra o Goiás, não foi muito diferente. O esporte acabou ficando abafado nos primeiros minutos. E eu acho que, apesar do jogo ser desenhado depois, com o esporte conseguindo protagonizar melhor, mas sofreu um pouco no começo. Eu queria que você avaliasse essa dificuldade que o esporte vem tendo. Foi assim em Maceió também, contra o CRB. Aqui também, contra o CRB, teve dificuldades no começo. Então, como é que você está analisando esse começo da trajetória do esporte, desde o minuto inicial? É verdade. As entradas não têm sido efetivas, não têm sido muito fortes da nossa parte. Agora, tem havido sempre uma reação rápida. Por exemplo, no último jogo, a reação foi só a partir dos 20, 25 minutos. Hoje, parece que foi preciso levar um soco na cara para acordar depois do golo. E, a partir daí, começamos a jogar, a criar volume. Portanto, é algo que concordo consigo. É algo que é preferível, claro que é preferível entrar mais forte desde o início. Queremos entrar sempre mais fortes no jogo. Mas são situações que, às vezes, não controlamos também. Às vezes, não controlamos. Mas queremos. Queremos ser dominantes o jogo todo, mas sabemos que isso é impossível. Agora, a entrada em jogo, quanto mais forte entrarmos em jogo, também mais confiança traz à equipa. Mas aí está. A reação foi muito boa. Neste e nos outros jogos, a reação foi boa. E, depois, é conseguir manter esse nível e ir subindo. E aquilo que aconteceu nos últimos 15, onde foi avassalador o domínio do esporte, temos que fazer isso. Mais tempo e mais cedo. Professor, boa noite. Boa noite. Ainda falando sobre o Gustavo Coutinho, que é o artilheiro do esporte na temporada 2024, é um jogador que foi artilheiro da Série B ano passado, e que, na minha visão, à medida que ele foi perdendo esse espaço na titularidade, acabou perdendo também um pouco de confiança, o que é natural em qualquer profissional. O que fazer para trazer novamente a confiança a um jogador que tem um valor tão grande para o esporte nessa temporada, e na Série B, que ele já tem um histórico muito positivo de muitos gols? O que fazer é o normal, é tratá-lo como sempre o tratamos, com carinho, com passar-lhe a responsabilidade, ajudá-lo em tudo o que tiver que ajudar, e ele vai nos ajudar como sempre ajudou. Portanto, ele agora vai estar castigado, como sabemos, mas no próximo jogo, acreditem que ele vai estar lá dentro, ou no banco para entrar, ou no 11. Portanto, nós contamos com todos. Isso, para mim, sinceramente, não é um caso. Obrigado.